Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo vamos conhecer 43 cantos de pássaros mais bonitos do Brasil. Deixe aí nos comentários o seu favorito. Bora para o vídeo. Canto número 1, Sabiá Laranjeira. Canto número 2, Corrupião. Canto número 2, Corrupião. Canto número 3, Trinca-ferro. Canto número 4, Corrupião. Corrupião. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Galo de Campina. Canto número 7. Canário da Terra. Canário da Terra. Canto número 8. Canto número 9. Pássaro preto. Canto número 10. Tico-tico. 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 Canto número 11. Canto número 11. Coleirinho. Tico-tico. 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 Canto número 12 Azulão Canto número 12 Azulão Canto número 13 Bigodinho 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 Canto número 14 Bigodinho Canto número 14 Bigodinho Canto número 14 Canto número 15, Pitiguari Canto número 16, Cardeal Canto número 17, Pintacilgo do Nordeste Canto número 18, Canhaço Cinzento Canto número 19, Tico-Tico, Rei Vermelho Canto número 20, Cibit Canto número 21, Papacapim Canto número 22, Sabiá Barranco Canto número 23, Sabiá Coleira Canto número 22, Sabiá Barranco Canto número 24 Sabiá Poca Canto número 25 Gaturamo Verdadeiro Canto número 26 Patativa Chorona Canto número 26 Canto número 27 Batuqueiro Canto número 27 Batuqueiro Canto número 28 Golinho Canto número 29 Bico Duro Canto número 30 Tiê Preto Canto número 27 Batuqueiro Canto número 27 Batuqueiro Canto número 31 Tiê Sangue Canto número 28 Batuqueiro Canto número 28 Batuqueiro Canto número 28 Batuqueiro Canto número 32 Tiziu Canto número 33 Furriel Canto número 39 Batuqueiro Canto número 35, coleiro do brejo. Canto número 36, sabiá una. Canto número 37, caboclinho de barriga preta. Canto número 38, caboclinho de barriga preta. Canto número 39, João Pinto. Canto número 38, caboclinho de barriga preta. Canto número 40, polícia inglesa do sul. Canto número 41, caboclinho branco. Canto número 38, caboclinho de barriga preta. Canto número 36, caboclinho de barriga preta. Canto número 42, Coleiro do Norte 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 Canto número 43, Cigarrinha do Sul Canto número 42, Coleiro do Norte